Música Acabei de completar 18 anos, dia 1º de janeiro de 2010 E dia 10 de janeiro, o terremoto É dia 10, se não me engano E daí, tudo mudou E eu gostava sempre, sempre gostei de cantar Então falei pra mim, de agora em diante Eu quero dedicar minha vida 300 dias por ano só na música E 3 anos depois, tomei essa decisão Deixar o país para o Brasil Música Não era pra vir em Valinhos Só que em Valinhos eu tenho um amigo Lá no centro de São Paulo, não tenho ninguém Muito adoro essa cidade Porque eu me sinto Mais em casa Música A primeira vez que eu assisti The Voice Brasil Eu já tive isso em mente Então, tá dando tudo certo Tô muito Contente pelo resultado Não satisfeito E o que eu mais gosto é segurar o microfone Subir no palco, cantar Então, vou continuar fazendo isso É isso que eu quero fazer Música 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 Música